A casa é sua, ver saúde, o internecer. Legal, cientistas estão correndo contra o tempo para investigar aí essa nova variante do coronavírus que foi identificado inicialmente lá no Reino Unido, lá na Inglaterra e também agora está sendo registrado aqui no Brasil. Essa nova variante se espalha com mais facilidade inclusive entre as crianças, né Tati? Caso essa hipótese seja confirmada, ela poderia explicar grande parte do aumento da transmissão associada a essa mutação do vírus, viu Totó? Isso porque segundo o governo britânico, né, os primeiros estudos, essa variante pode ser de 50% a 70% mais transmissível que outras versões do vírus. Daí tamanha preocupação, né? O assunto levanta uma série de questionamentos e para tentar esclarecer um pouco sobre o que a gente já se sabe, é que a gente conversa agora com o nosso convidado do dia, o doutor Vinícius Jesus Rodrigues Neves, que é médico da família da Rede Pública de Saúde aqui de Três Lagoas e está na linha de frente da Covid. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Doutor, eu começo perguntando o que se sabe até o momento a respeito da nova variante do coronavírus, porque de coronavírus acho que as pessoas estão carecas de saber como se prevenir, o que é, mas e com relação a essa nova variante? O que se sabe até o momento? Bom, o que a gente sabe é que na verdade não é uma nova variante, são novas variantes, então são processos diferentes, tem acontecido inclusive nos diversos países, talvez a variante que a gente tem no Amazonas não é a mesma do Reino Unido exatamente, nem a mesma da África do Sul, que é onde tem surgido. O que se sabe, assim, é aquela história de trocar o pneu com o carro andando, né? Vai se descobrindo aos poucos, mas o que se sabe é que se trata da mesma doença, não parece que ela tem um grau de gravidade maior, não parece que ela mata mais, mas ela infecta mais pessoas. O grau de contágio é mais rápido? O grau de contágio é muito maior, muito maior, esse é o grande problema dela, esse é um dos grandes problemas, então a infecção é muito maior, agora ela se espalha muito mais rápido, então qualquer mínimo descuido com o uso de álcool gel ou com o distanciamento social ou com o mau uso da máscara já pode transmitir o que talvez no ano passado com a variante anterior não era uma realidade. Não, e se a gente já se assustava com a velocidade do coronavírus, então agora essa nova variante deixa a gente ainda mais preocupado, porque o coronavírus tem uma transmissão muito rápida. Exatamente, e aí a transmissão dela sendo mais facilitada, infecta mais pessoas, traz dois problemas, mais gente infectada, são mais casos graves que a gente vai se deparar, e tende a saturar mais o sistema de saúde, e a gente pode ter outros problemas que não passavam por uma saturação, que eram atendidos com mais dificuldade de serem atendidos, porque o hospital está cheio e vai faltar coisa aí. Eu queria, o doutor falou de uso de máscaras, na Europa eles estão já inclusive pedindo para que não se use mais essas máscaras domésticas, né, que use mais aquelas máscaras profissionais que seria, filtrariam melhor o ar do que aquilo que nós estamos, seria o caso da gente modificar já, mudar aqui no Brasil para a gente se prevenir? Eu acho que sim, eu acho que isso já é bastante importante, alguns países não só não têm pedido como têm proibido a utilização de máscara de pano. Sim. Né, que para a utilização comum, a utilização é igual a essa máscara que eu estou usando, que é a máscara cirúrgica. Certo. Ela tem uma proteção tripla, filtra muito melhor, as máscaras de pano elas filtram com muito menos qualidade. Puxa vida, hein, um alto investimento então, porque as máscaras caseiras, né, de tecido, lava todo dia, reutiliza, essas são descartadas. Seria o caso, doutor, de usar duas máscaras, como eu já vi alguns usando, aumenta a filtragem ou não, não adianta nada? Não vi nada escrito ainda sobre a utilização de duas máscaras, mas eu acho que não fica nem confortável de se utilizar. É, imagino que sim. E uma máscara é suficiente, né, desde que utilize corretamente, não encostar na frente da máscara, não ficar tirando toda hora, se tiver que tirar, tirar pela aba, né, passar um álcool gel antes de tirar e colocar, trocar cada duas ou pelo menos três horas, se ficar úmida, trocar também. Certo. Não é o caso, né, doutor, voltando a falar então dessas novas variantes, os sintomas, são os mesmos já conhecidos ou eles são mais agressivos? Sintomas são a mesma coisa, né, o quadro clínico é o mesmo, só a quantidade de pessoas infectadas parece ser maior. Então, como saber? Só quem vai saber são os institutos que fazem análise da secreção nasal. Você, enquanto paciente, você não vai saber qual variante você está infectado. Você está com coronavírus, os cuidados são os mesmos que tinha que ter, tanto antes quanto durante o tratamento. Essas vacinas que foram desenvolvidas, pega também essa nova variante ou ainda vai carecer de um outro estudo? Esse é outro problema, não se tem certeza, não. Aí, assim, parece que essa variante do Amazonas, as vacinas que a gente tem disponível e são suficientes, agora parece que a de outros países a imunidade já é menor. Ah, essas novas que saíram logo depois do Coronavac, eu acho que tem a do Sputnik, né, da Rússia? A de Sputnik eu não tenho informação. A Coronavac, ela me parece que é a que pega mais variantes. Ela tem uma proteção maior. Essa vacina de Oxford, parece que o processo de produção dela não pega tantas variantes. Não tem tanta... A produção dela não é tão elaborada quanto a da Coronavac. E a Coronavac é aquela que todo mundo criticou, né? Criticou. Que diz que era da China, aquela coisa toda. Eu não vou tomar essa. É, exato. Gente, eu estou preparada. Arranco meu blazer agora, o que vier. Verdade. Por conta disso, né, dessa nova variante aí tão citada, o senhor acredita que a pandemia pode levar ainda mais? Tempo pra acabar? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. É, eu acho que uma coisa que a gente tem que reforçar, muito importante, é que a vacina, ela não vem pra acabar com a pandemia. Sim. Ainda não. Tomando a vacina, o cuidado com máscara, distanciamento social, ainda vai ser mantido. Acredito que a gente ainda vai usar máscara por um bom tempo. Certo. O que as vacinas vêm trazer pra gente é uma segurança maior em termos de evitar perdas, pra gente ter menos pessoas morrendo, e evitar a saturação dos hospitais, pra que a gente consiga trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. É, é muito provável que o, o, a pandemia, ela vá se reduzindo e se tornando muito próximo daquilo que a gente vê na H1N1 ou na gripe comum, que a gente tem que tomar vacina todo ano, todo ano tem que surgir novo tipo de vacina. E aquela história, né, quantos a gente não conhece, que toma vacina pra gripe e pega a gripe do mesmo jeito. Isso. Só que não morre da gripe. Então, o que deve acontecer é isso. A vacina, ela vai trazer uma grande possibilidade de eu não precisar de um hospital, de ser entubado, ir pra UTI, pode ser que eu pegue Covid, mas num quadro mais leve que eu passo por ela e fico bem. E essa variante aí tem uma coisa relacionada mais com crianças, é isso, doutor? Não, não necessariamente, né. Não, mas... O que que acontece? A criança, ela por si só, ela espalha mais o vírus, né, por conta de gritar mais, né, por conta de encostar mais nos coleguinhas e ter um potencial de inseminação maior. Levar mais a mão à boca também, então ela se contamina mais. Isso, exatamente. Mas ela desenvolve daí o Covid ou não? Crianças podem desenvolver, mesmo a variante anterior. É mais raro você ter complicação com criança, porque a complicação está muito associada a uma resposta do sistema imunológico, causa uma inflamação muito grande no corpo. E a criança, ela tem uma resposta não tão preparada, vamos dizer assim, quanto o adulto. Então, aquilo não exagera. A criança pega um quadro gripal, passa por aquela gripe, que é a Covid e termina. Então, a criança, ela continua podendo desenvolver, sim, e continua podendo, inclusive, ter casos graves, podendo, inclusive, ir a óbito. Ainda bem que a gente ainda não teve isso aqui em Três Lagoas, mas não estamos isentos disso. E agora, com essa volta às aulas aí... Pois é, isso gera algum alerta, isso pode... O senhor, como médico, né, qual que seria a orientação com relação à educação, né? É claro que quem manda na educação é a educação, mas a gente precisa conversar junto, né? São dois pilares que precisam caminhar junto. A gente sempre está falando da economia também, a economia precisa voltar, a pandemia está aí, mas a economia tem que reagir. Mas e com relação à educação, né? Que por praticamente um ano que essas crianças já estão dentro de casa, é o momento delas voltarem para a escola? Esse é um debate muito polêmico, ele tem dois lados muito importantes. Tanto a questão da contaminação, quanto a questão da saúde mental das crianças que estão em casa, né? O que os pedagogos, educadores falam que, assim, mais um ano em casa ia ser desastroso para a formação psicológica dessas crianças. Com certeza. Isso tem que ser considerado. É importante que a gente está trabalhando junto, enquanto vigilância, o setor saúde e o setor da educação, as escolas públicas já demandaram, estão sendo feitas orientações pelo setor de saúde sobre como fazer o distanciamento, quais cuidados tem que ter. Gravamos materiais educativos também para os professores, isso vai ser feito também para os pais, para que seja feito tudo da maneira mais segura possível. E no caso de surgir algum surto em algum local, tudo vai ser sempre reavaliado. O que tem sido orientado é manter o distanciamento, a utilização de máscara da maneira adequada. Estamos orientando para ficar alerta, se suspeitar de alguém que está gripado, pedindo a ajuda das famílias para não esconder sintomas, se tiver alguém gripado em casa, avisar as escolas, tem que ficar em casa, para evitar da gente ter esse problema. Às vezes a criança desenvolve um quadro leve, para a criança, de repente, o problema não é nem tamanho. Às vezes é disseminar isso para um professor ou a criança levar isso para dentro de casa, pegar a avó, alguém doente, e aí é onde a coisa descontrola. E se essa nova variante tem a ver com essa coisa de reinfecção, doutor, ou não? E tem pessoas que pegaram, né? E pegaram novamente. Não necessariamente. Parece que os casos que a gente já viu descritos têm a ver, parece que pegaram novas variantes, mas a imunidade que uma primeira infecção do vírus leva, ela não é duradoura. Ela demora aí, o que se tem de estudo, na faixa de seis meses, no máximo. Então, pode ser que a pessoa reinfecta pela mesma variante ainda. Inclusive, aquele caso que estava sendo analisado aqui em Três Lagoas, uma moradora que teve Covid no início da pandemia, seis meses depois voltou a apresentar alguns sintomas mais graves. Aliás, acho que o caso dela ainda segue em análise, acho que não foi concluída, mas realmente esse espaço que o senhor acaba de citar, seis meses depois, e com sintomas ainda mais pesados, né? Mais graves. É, exatamente. A gente acha que a imunidade pelo coronavírus, ela dura alguns poucos meses. Sim. Então, a gente alerta. A pessoa saiu do quadro, mantém os cuidadosos, porque pode pegar de novo, seja pela variante anterior, seja por uma das novas. Doutor, agora só voltando a falar naquela questão da superlotação hospitalar, né? Que, inclusive, o Totó aqui em off, a gente estava comentando isso. Os casos na região norte do país, e a gente está absorvendo essa população para desafogar o sistema público lá, né? De saúde, e a gente tentar ajudá-los. Isso, de certa forma, pode colocar em risco a saúde, né? A vida dos sul-matogrossenses, porque a gente está absorvendo essas pessoas. Não necessariamente. Assim, trazendo uma pessoa de lá contaminada pode trazer o vírus? Sem dúvida. Mas a gente sabe que as pessoas viajam muito. Três Lagos é passagem, né? Vai muito para a região norte daqui. Então, o que os cientistas estimam é que é coisa de cerca de um mês, mais ou menos, para o país inteiro, já está com essa nova variante sendo a predominante. Poxa, 30 dias agora? Isso. Mais rápido do que o início da Covid. Espalha muito rápido. As pessoas viajam muito. No que viajou, espalha muito rápido, né? Porque já está dentro do país, né, Totó? Isso era algo lá na China, lá na Itália, que chegou. É interessante, então, reforçar essa coisa de se preservar, né? A máscara, o álcool em gel, a higiene das mãos, não tocar o rosto, distanciamento social. Exatamente. Os principais cuidados são o distanciamento social e o uso de máscara. Certo. A máscara, ainda que você pegue o vírus, tenha contato com ele, você vai desenvolver um quadro muito mais leve, porque a quantidade de vírus que você aspirou é menor. Ah, certo. E o distanciamento social, que é para não ter contato mesmo. Importante, é uma coisa que a gente reforça também, é o cuidado com o distanciamento. Essa história de um metro e meio, ele é muito relativo. Isso vai depender do ambiente onde eu estou. Se eu estou num ambiente onde as pessoas estão conversando num tom normal, um pouco mais ventilado, um metro e meio é suficiente. Certo. Se eu estou num ambiente onde, de repente, tem música alta, as pessoas estão falando muito alto, estão correndo, o distanciamento tem que ser maior, porque eu estou soltando mais ar ali, né? Certo. Por exemplo, parque de diversão, mesmo ao ar livre, é um ambiente altamente contaminante. Nossa. Poxa. Para você ter ideia. E essa coisa, esses meses que eu ia perguntar. Bares, restaurantes, academias, são locais onde tem que ter bastante cuidado. Principalmente se tiver música alta, música ao vivo, esse tipo de coisa, dá para ser utilizado com segurança, mas o cuidado, o distanciamento tem que ser... A academia, o senhor cita por conta do suor? Por conta das pessoas que estão ali correndo. Estão respirando de uma maneira mais intensa. E respirando de forma mais forte, né? Pelo que eu entendi, é isso, né? É a intensidade da respiração. Dá para fazer academia com cuidado? Dá. Se conseguir fazer de máscara, muito melhor. Isso já evita tanto disseminar quanto de pegar o vírus. Aliás, é obrigatório fazer academia de máscara, né? A lei municipal prevê que se não tiver de máscara, o dono do estabelecimento e esse cliente serão multados, né? Espera aí.